Opa, que beleza! Cheguei bem na hora e todos estão acelerando. Que beleza! Todos estão acelerando. Beleza! Beleza! Que beleza! Cheguei bem na hora! Isso é música! Só uma orquestra inteira! Só uma orquestra inteira! O vermelho mexe pra caralho! E tem o Wonderful Maravilha! Então, cheguei bem na hora. Foi combinado certamente essa sinfonia de V8. Todos eles acelerando ao mesmo tempo. Vejamos! E aí 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 E aí